Essa é só liberdade a todos irmãos Me ligar e botou, abra a porta da prisão Essa é só liberdade a todos irmãos Me ligar e botou, abra a porta da prisão Vazancado, vazancado, vazancado Deixa a máscara cair, olho grande sai pra lá Se fala mal do astronauta Vazancado vai te pegar Vazancado, 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 vazancado Vazancado, vazancado, vazancado Vazancado, vazancado E aí, dois pés do D&D É só couro com cor, essa moleque do Vazancado, vazancado, vazancado Vazancado, 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 vazancado Vazancado, vazancado, vazancado Vem ligar e botou, abra a porta da prisão Essa é só liberdade a todos irmãos Vem ligar e botou, abra a porta da prisão Vazancado, 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 vazancado Vazancado, 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 vazancado Vazancado, 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 vazancado E aí, dois pés do D&D É só couro com cor, essa moleque do Vazancado